A FALEMOS DA BRISA E acho piada quando, em vez dos livros e das lombadas e das colorações das capas, vejo assim uma folha de papel. Eu sei, eu tenho a certeza absoluta que ao contrário do que pode acontecer com um destes livros, porque nem todos vão ser lidos, obviamente, essa folha contém algo que vai ser lido religiosamente ao longo deste. É verdade. Desta hora em que vamos ler o poema. Eu tenho trazido cada vez menos as folhas e mais os livros. Só que neste caso, ao ver o Facebook, apareceu-me lá um post da Assírio com um poema de um poeta que eu não conhecia, mas que eu gostei do poema e fui à procura de mais. Encontrei alguns e depois fui ver em alguns sites de livrarias, se tinham livros dele à venda e encontrei, que de facto ainda estão à venda. Alguns publicações da própria Assírio. E fiquei com vontade de comprar, só que eu não tive tempo de comprar o livro. E então trouxe comigo três poemas, possivelmente só vou acabar por ler um. O senhor é um que tu possivelmente conheces, eu é que não conhecia, que é o Hélder Moura Pereira. Claro que sim, claro que sim. Eu vou trazer um dos livros que tenho. São livros que têm 20 anos, 20 e tal anos. Eu descobri a poesia dele, em simultânea com a poesia do Paulo da Costa Domingos, que naquele tempo estabeleceu uma parceria, eu creio que de suporte poético precisamente, para algumas canções, alguns trabalhos vocais, da Anabella Duarte, que era a ex-vocalista dos Mener e Ferdadá, que foi uma das minhas bandas preferidas, se não a minha banda preferida dos anos 80. Eram realmente notáveis. E como eu te estava a dizer, descobri a poesia do Hélder Moura Pereira, mais ou menos por essa altura. Portanto, há uns bons 25 anos. E gostei imenso. Não tenho recorrido muito aos poemas dele. É assim, a estante também está bem recheada e então às vezes... Às vezes é aquilo, nós estendemos a mão e é o que sei. É um pouco assim. E às vezes encontramos... Mas acho que é um bom tónico para... Eu também acho. Eu também acho. E então vou ler... Eras Mesmo a Fonte de Tudo, do Hélder Moura Pereira. É esse o poema que eu vou ler, que achei muito bonito. Eras Mesmo a Fonte de Tudo. Pelo menos naquele dia a que chamamos Perfeito. Os dias tinham-se encrenhado nos dias, a tal ponto que a vida era só dias. Dias a seguir uns aos outros. Apenas dias. De olhos vendados e sem bater numa única parede. Pegados a isto. Ao cheiro reconhecido. Só quando um descorpo se afasta. Sente-se a falta. Eu farejo como um cão. E depois sinto-me triste a um canto com um livro na mão. Mas naquele dia que ambos classificamos de Perfeito. Eu pude ver a vida ali, desdobrada em duas à minha frente. E a tua inocência poderosa a dizer uma vez sem exemplo. Faz de mim o que quiseres. Dobra o cabo dos trabalhos e a tira-te de cabeça. Albert, uma hora por hora. Excelente. Mas só trouxeste um poema dele. Não, trouxe três, mas não vou ler os três. Nossa, é porque não há de ler. Olha, tem aqui outro que também custei muito. Já agora? Já que insistes? Este chama-se Escrevias pela noite fora. Escrevias pela noite fora. Olhava-te. Olhava o que ia ficando nas pausas entre cada sorriso. Por ti, mudei a razão das coisas. Faz-te conta que não sei as coisas que não queres que saiba. Acabei por pensar com crianças à volta. Agora há prédios onde havia laranjeiras e romãs no chão. E as palavras nem o sabem dizer. Apenas apontam a rua que foi comum. O quarto estreito. Um livro é suficiente neste passeio. Quando não escreves, estás a ler. E ao lado das árvores, o silêncio é maior. De certo te digo o que penso, baixando a cabeça. E tu respondes sempre com a cabeça inclinada e o fumo suspenso no ar. As verdades nunca se disseram. Queria prender-te, tornar a perder-te, achar-te assim por acaso, no meu dia livre, a meio da semana. Mantém-se as causas iguais das pequenas alegrias. Longe da alegria, a rotina dos sorrisos vem de nenhum vício. Este abandono custa. Porque estou contigo e me deixas a tua imagem. Passa pelas noites sem sono. Está aqui. A cadeira em que te sentaste a escrever lendo. Pudeste eu propor-te vida menos igual. Outras iguais obrigações. Havias de rir. Sair à rua. Comprar o jornal. Alder Moura Pereira. É muito bonito. Ele tem poemas muito diferentes desta toada mais amorosa, mais afetiva e emotiva, não é? E é importante que descubras, uma vez que desconhecias, a existência deste nome, que é um nome importante da poesia do século XX e da poesia atual portuguesa. Não, é que eu vou cobrar-te. E vais descobrir-te. E eu vou cobrar-te que tu tragas esse livro. Sim, sim, eu trago. Eu, curiosamente, queria ler aqui dois ou três estratos deste diário íntimo de uma das mulheres que eu mais admiro. Eu sempre admiro mulheres com personalidades fortes, mulheres decididas, mulheres combativas. E há, de facto, uma série de mulheres que eu admiro extraordinariamente. E sabes, por exemplo, da existência, neste meu imaginário, de uma Camille Clodelle, não é? Aliás, já falámos dela. Esta mulher é o oposto. Esta mulher, não, não direi que foi o oposto. Esta mulher nasceu... Não se deixou aprisionar. Exatamente. É aí a diferença. Não se deixou aprisionar. Conseguiu lutar contra todos que a criam. Mas repara, numa altura, em pleno século XIX ainda, em que uma mulher, para poder vingar, nomeadamente, no campo da escrita, só podia fazer sob um pseudónimo masculino. Se ela utilizasse o seu nome, não teria... Em primeiro lugar, seria muito difícil que qualquer editora publicasse. Depois, a expensas próprias, seria praticamente impossível. Depois dos constrangimentos sociais, familiares, criavam, de facto, barreiras intransponíveis, não é? Ainda não havia uma pretensão de um muro trampiano, mas havia outros muros a vencer. E esta mulher, e trata-se de George Sand, e eu digo George Sand porque ela assim passou a assinar... Porque o nome dela é Aurore. E a publicar... Aurore. Aurore. Ela passou a assinar, e até os seus próprios filhos, e mais tarde os netos, se referiam à mãe e à avó, enquanto George Sand, que tem muita piada. Ela assustou o próprio Chopin, não é? Pois foi. Porque ela era de quatro ou cinco anos mais velha do que o Chopin, não é? Mas ele apaixonou-se perdidamente por ela. Aquele menino, digamos, com 27 anos, frágil, branquinho, ele não tomava sol nunca, etc., não é? E ela tomou quase a sua guarda. Sim, sim, sim. Aquilo foi quase como mais um filho. Aliás, ela... Mesmo o Chopin acabou por se apaixonar por ela e sentia-se, sobretudo, muito bem apoiado, porque ela tratava-o, de facto, como um filho, não é? E era mais disso que ele precisava do que propriamente de uma mulher de grandes ímpetos sexuais. O Chopin não era propriamente um homem que cultivasse esse lado erótico das relações. E então, o grande erotismo e a grande sensualidade estava na sua música, não é? Sem dúvida. Nas pontas dos seus dedos. E ela cuidou dele e viveu com ele ainda há uns anos. E foi ele que a deixou, quer dizer, foi ele que provocou a ruptura, porque se apaixonou platonicamente pela sua... Pela filha da Jorge Santo, não é? E, claro, ela soube e não gostou, não achou piada nenhuma. E pô-la a andar. E fez ela muito bem. Foi uma mulher combativa. Ela esteve na Comuna de Paris. Ela esteve na Revolução de 1948. Ela poderia ter sido presa, não tivesse se regressado à sua casa de Noan. Privou com os maiores vultos das artes, não só da música, como a Ulisse, que era seu amigo pessoal, mas também grandes pintores, como o Delacroix. Era uma mulher com um grande espírito de solidariedade social e política. Ela participou nos movimentos socialistas do seu tempo e correspondente com grandes vultos do socialismo europeu e escreveu, escreveu inúmeros romances e eu queria ler aqui um excerto do seu diário íntimo, porque ela atravessou momentos muito difíceis e este diário revela exatamente esses momentos mais críticos por que passou. Esta noite, enquanto Franz tocava as melodias mais extraordinárias de Schubert, a princesa, envergando um vestido claro, passeava-se à sombra em volta do terraço. Um enorme véu branco envolvia-lhe a cabeça e a quase totalidade da elegante cintura. Caminhava com um passo cadenciado, parecia não tocar o saibro, descrevendo um largo círculo cortado ao meio pela luz de uma candeia, ao redor da qual todas as falenas do jardim se entregavam a sarabandas delirantes. A lua escondia-se por trás das enormes tílias e recortava no ar azulácio o espectro negro dos abertos em imóveis. Entre as plantas, reinava uma calma profunda. Quando soaram os primeiros acordos do sombrio no instrumento, a brisa deixou-se tombar exausta e moribunda sobre as ervas altas. O roxinol batia-se ainda, mas agora com uma voz tímida e murcha. Tinha-se aproximado por entre as trevas da folhagem e colocara a sua suspensão em estática, com uma excelente intérprete que é no tom e com passos certos. Estávamos todos sentados no patamar, completamente concentrados naquelas frases musicais do Elkönig, tão depressa encantadoras como Lúgubos. À semelhança de toda a natureza, sentíamos-nos como que aliados numa morna beatitude, pois não conseguíamos desviar os olhos do círculo magnético traçado diante de nós pela síbila silenciosa do véu branco. E abrandando o passo, ao mesmo tempo que o músico introduzia uma série de modulações, estranhamente tristes, à eterna melodia. Chegou então a meio do seu caminho entre o andante e o maestoso. E todos os seus movimentos emanavam de tamanha graça e harmonia, que os sons pareciam sair dela como de uma lira viva. Ao atravessar lentamente o coleirão da candeia, o seu véu branco desenhava contornos delicados e soltos contra o fundo negro do cenário, enquanto o resto flutuava num movimento abstrato e vaporoso através do mistério da noite. De seguida, aproximava-se a nós como se fosse sua intenção pausar em cima do lilás branco. Mas, inapreensível como as sombras, eclipsava-se lentamente e não se nos afigurava a submergir de vastas abóbadas obscuras da folhagem. A obscuridade parecia agarrá-la e arrastá-la para as profundezas, estendendo em torno dela sanefas de trevas. Na extremidade do terraço era quase impossível distingui-la. Depois desaparecia completamente entre os abetos e ressurgia de repente no circo de luz como uma criação espontânea da chama. Tornava ainda a ocultar-se e logo flutuava indecisa e azulá-se-a sobre a clareira. Por fim, veio sentar-se num ramo flexível. Este se deu tão pouco que devia ser ocupado por um fantasma. Nesse instante, a música parou como se um cordão misterioso ligasse a vida dos sons à vida daquela belíssima inívia mulher que parecia pronta a levantar voo em direção às regiões de inesaurível harmonia. Levantou-se, deslizando num inexplicável movimento de ascensão para o cima da escadaria e desapareceu para dentro da sala sombria. Um breve momento depois, é a vez de uma verdadeira castelã da Idade Média atravessar a sala contígua sob a claridade dos candelados. A cabeleira loira resplandecia como uma orelha de ouro e o seu véu branco atirado para os ombros ondulava como uma nuvem empurrada pela cadência rápida e ligeira da sua passada imperial. Os dedos que discorriam sobre o piano calaram-se, as chamas extinguiram-se e a visão regressou à noite. Até dia 20. Nada. Duas belas tempestades. Tempo menos quente. Loar magnífico. Passei os vespertinhos a cavalo com a minha irmã. Irresistível desejo de deixar correr a minha vida sem nada recusar, com a lunda ociosa, inconsciente o seu próprio movimento. Meu amigo, Piffoel. Inconsciente não é francês. Meu bom amigo, dizem-me por vossa mercê, que mal poderá fazer-me. Isto foi escrito segundo Jorge num dia 12 de junho. Não sabemos de que era. Ela chamava-se a ela mesma sobretudo quando estava com aquilo que Baudelaire apelidava de Spleen, de Piffoel. Portanto, quando ela fala de Piffoel, está a falar de si mesma. Isto é muito bonito, porque é uma deambulação da própria Piffoel, quase travestida, através da música, do ar, provavelmente da sua casa de campo de Noan, e com a música como fundo, a música de Liszt, a música de Schubert, dois dos maiores românticos da vida musical do século XIX. E percebe-se que, através da música, ela se deixa esvoaçar e quase pousar num ramo como um pequeno pássaro que, alimentando-se das escalas, vai, provavelmente, contrapor a sua própria escala musical, ou uma das suas escalas musicais. Tu falaste da mudança de nome, que ela assinava com o nome de homem, para poder, os seus livros serem publicados, mas ela também, a partir de determinada altura, começou a vestir-se com roupas masculinas. o que era, o que era muito, muito curioso. Sim, sim, usava gravata, usava... E tinha uma farta, chamava-lhe o leão. E fumava os seus charutos. Fumava, e tinha... Mas, ao mesmo tempo, tinha, do nosso lado, feminino, muito, muito, muito marcante. Mas, era uma maneira, também, dela se impor numa sociedade tão rigorosa. E amou intensamente, apaixonadamente, até ao final da sua vida. Até ao final da sua vida. Sim, 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 sim. Sim. Ela teve um... O casamento foi um pouco... Foi desastroso, mas, também, foi uma maneira dela se libertar... Eu penso que ela foi educada pela avó. Da avó, materna. Daquela autoridade toda da avó. E o marido era um gastador. E ela teve, também, que cortar um bocadinho as suas amarras e libertar-se desse casamento. Sem dúvida, sem dúvida. Tão sufocante. Sem dúvida. Olha, temos aqui... umas joinhas. Gosto dessa cor. Gosto, eu também. Eu também. É da Rosa Alice Branco. E até, deve ter sido de propósito, o livro ser cor-de-rosa, porque ela é rosa. Não é só por isso. É que ela, quer dizer, esse livro, vem... deste momento... Não, não, não. Não tem nada a ver. Andamos sempre a falar do Bolsonaro, o livro que se passa no Brasil, mas... Não, o livro é rosa porque ela é rosa. Tem rosa no nome, rosa na cor. E o livro é lindo. O livro é lindo. É da Assírio. Tem aqui uns poemas, claro, pelos quais eu me apaixonei. Eu sou, não sei, eu estou-me sempre a apaixonar por tudo que eu leio, e eu apaixono-me. Olha, escolhi aqui. A Rosa Alice Branco está traduzida para inúmeras línguas e tem tido um sucesso enorme. Agora, creio que foi nos Estados Unidos, teve mais uma tradução entusiástica de um dos seus livros. E é uma mulher notável, porque a filósofa, ela está, é uma grande... mergulha constantemente em variedíssimas áreas, da música, às artes plásticas, ao design. E é o ambiente de uma atividade frenética e... escrevo muito bem. Olha, eu tinha feito aqui umas escolhas, mas não vou ler nada daquilo que escolhi. Vou ler outro. Design é chocolate. As emoções ao roubo. É este artículo. Acordas. O primeiro gesto da manhã é para mim. Durmo na nascente. No meu sono há um beijo que espera à boca da boca um afluente e outro. E um... O rio enche. As margens sorriem. A minha pele acorda devagar. Um rio há a desaguar em nós. O mar. Amanhã nasce nos teus olhos e renasce enquanto se faz o dia. E todas as pequenas coisas que nos fazem. Mas antes... O chocolate quente vindo das Américas e eu a tentar adivinhar o sabor de Madagascar e a percentagem de cacau. Esta análise é poesia pura. Um infinito matemático. O sexo aquecendo a língua ao roubro. Cacau a 100%. Perguntas de onde vem esta explosão. Como se não soubesses o que pode o chocolate quando se une à boca. passo-te a colher na poupa como desço a dos lábios. Digo ainda me lembro da mulher desenhada no passeio absorta como uma presa tentando escrutinar o predador. Eu disse somos todos nós e trouxe uma cadeira e um pedaço de luz. Era só uma de tantas vidas pouco iluminadas mas não ergueu os olhos e a minha cara ficou de costas para a lua escassa. Saber que desprezei qualquer desígnio maior em troca de uma cadeira para aniquilar a tristeza mansa da mulher gasta em quase jovem. Estende-lhe o resto de uma tablete e de repente solta uma faísca de vida. É tão lenta a derreter na boca o chocolate que desmente a voracidade do olhar. Os traços adoçam-se. Ao rosto assoma uma espécie de beleza insólita. Do chocolate nasce a esperança enquanto as papilas estiverem mimadas enquanto a memória da língua da textura do sabor existir. O chocolate durde uma complicidade de boca ocupada sem palavras. Lembro este momento como se dependesse de mim qualquer coisa mais do que fugaz mas passa com uma chávena de que vou servendo o líquido espesso. bolitos de chocolate derretendo ao rubro a boca decidida. Desenhas uma linha no meu corpo. A rota do cacau vai-se espalhando em novas formas. Quadrados sub-tis quadrias a aspirar a alegria pneumática do sabor de ti em mim. A rota contempla o equador o cacau transpirando nos poros da tua pele na minha pele mais funda. Escuta o rumor do chocolate nas veias até ao clamor até nos aquietarmos da doçura ainda. Manhazinha a tua mão riscando levemente a minha perna os meus cabelos espalhando no teu ombro um desalinho e já nos levantamos para quê? Se eu demoro tanto a sair do sono em que me estendes no lençol. Que sensualidade! Eu confesso eu escolhi a espuma por causa do chocolate porque tu sabes que eu sou é o meu vício é o meu único vício e é como diz um texto que eu gosto muito eu sou louca por chocolate e entendo tudo isto que ela está a dizer há muitos restaurantes que gostariam de ter provavelmente um menudo desse um menudo tão bem não é que a pessoa fica com vontade de comer já um quadrado de chocolate mas o chocolate dá isso dá aquela esperança eu noto que quando às vezes preciso de ficar mais animada o quadradinho de chocolate às vezes é caixa toda mas pronto isso é o quadradinho de chocolate comigo resulta muito bem e sou bastante exagerada porque eu sou capaz de comer uma tableta em 5 minutos o chocolate ou o cacau que tanto mudou as sociedades ocidentais depois de no século de 500 foi uma grande descoberta daquele terror todo que se passou na América essa foi uma verdadeira descoberta para nós europeus porque eles já tinham os americanos sim eles são os verdadeiros americanos os índios os índios que viviam na América os índios que viviam na América não eram bem os índios quer dizer os índios porque o Colombo jogou que tinha chegado às índias ele morreu convencido que tinha chegado às índias por isso é que eu estava a dizer os americanos pois o Vespúcio nós chamamos os maias os incas os aspecas eu gostaria mais de falar nesse tipo de populações e de e de e eles sim tinham o segredo de chocolate sim eu não sei qual das se eram os maias todos eles tinham chocolate o chocolate que esteve proibido em muitos dos países europeus porque sobretudo evitava-se que as mulheres o tomassem depois escreviam textos como este da Rosalice Branco era complicado mulheres no século 17 18 19 mesmo nos próprios conventos repara a maior parte dos doces conventuais não utilizam chocolate ovos açúcar farinha açúcar ou mel mel ovos mel farinha já está mas não chocolate mas usavam a canela a canela também tem assim uns a canela eu gostaria de tu tens aí uma relíquia nas tuas mãos não quer dizer é uma relíquia porque o meu querido amigo Joaquim Almeida me ofertou e curiosamente é um livro que já tem mais de duas décadas não é de edição e ainda está fechado portanto alguém provavelmente que o teve e deixou ir parar as mãos do Alta Ravista não chegou a abrir esta faquinha e eu o que é este livro é uma antologia de poesia contemporânea dedicada à sociedade do Porto e foi organizada pelo Eugênio de Andrade era uma edição da Campo das Letras que era uma editora sediada no Porto sim sim e que tinha capas lindíssimas na altura todo o arranjo gráfico era de uma delicadeza era feito sobretudo pelo grande pintor felizmente ainda de muito boa saúde e bem ativo o Armando Alves e eu gostaria de ler este poema precisamente do José Régio que se chama Fado do Grande e Horrível Crime e que no fundo é um poema sobre o Porto que eu desconheço em absoluto sou-te sincero e vou utilizar esta faca porque o poema só termina na página seguinte não não está é só está estola agora esta então José Régio sobre o Porto por essas feiras do Alfoge do Porto real cidade brutal e triste uma voz levanta um pregão feroz de crime e fatalidade junta-se o povo de roda crianças velhos e moços que seduzem a nova moda e os olhos da roda toda são como bocas de poços e a nova moda é já velha recente embora atuada revelha velha revelha que a todas mais se assemelha de novo não conta nada vem dos inícios do mundo por não sei que ódio divino de quando a errar vagabundo caindo desceu bem ao fundo do seu maldito destino só a maneira que é vária do mesmo fado cumprir a sinistra prolo do párea e a assistência é extraordinária que o bom povo quer ouvir desfolha um bandolim gasto seu choro falso e palreiro frente a uma casa de pasto e um alto grito nefasto berra por todo o terreiro canta uma mulher pejada senhora doofadista ou uma garota enfesada que tem olhos de enjeitada mas pretende ser curista canta um valhote que tosse babando as barbas de neve ou um rapazinho precoce com esse ardos há quem roce a asa da morte breve canta um esbelto vadio de torvo olhar cor de lodo que esguicha um mau riso frio a atrista quem mata o cio e apanha o dinheiro todo canta uma cega rolando por todo o alvarpo vileu seus olhos vítreos olhando canta um fado miserando não mais porém do que o seu canta uma família inteira pai mãe avó quatro filhos e ao calar-se a cantadeira é a pobre velha gaiteira que intercala os estribídios um seráfico gandula que ainda em falsete se exprime e entre o público circula pregoa uma canção chula mailó grande horrível crime surdo o violão blão 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 toa e o bandolim se lhe enlaça ou carpindo a sós ressoa uma guitarra mais boa companheira da desgraça muito bonito é delicioso este poema do José Régio não é? muito um fado no Porto a mais boa companheira da desgraça isto é absolutamente maravilhoso boa é uma palavra tão nossa boa adoro olha eu trouxe o Carlos de Oliveira desta antologia poética das quase das quase não é? sim não sei se já o lemos olha estes livros eu já comprei ao desbarato este livro quando as quase fechou depois os livros muitos foram comprados ao desbarato este livro custou-me dois euros e mais pois eu acredito consegui-se encontrar coisas magníficas foi a editora era do Jorge Leis e do Walter e tiveram e tiveram de facto uma atividade profícua estonteante mesmo durante o tempo da sua existência ele tem poemas magníficos esta antologia está muito bem feita e eu escolhi injustamente esquecido o Carlos de Oliveira é verdade foi um dos grandes poetas do século XX muito ligado ao movimento neorrealista de que foi um dos expoentes e para mim é de facto um dos nomes cimeiros da poesia do século XX mas as quase teve este este dom de trazer nomes que estavam esquecidos olha este poema de Carlos de Oliveira que se chama Aguamos Leal como se ouvisse o medo das areias onde a raiva do mar se penteasse e o silêncio das conchas acordasse na salgada memória das sereias às horas em que os goivos ficam roxos e morrem nos confins do chão celeste leio de espanto os versos que me deste quando o silêncio abre os olhos roxos versos de fogo e de astros missas negras de rimas dissolutas e a inocência das coisas impolutas que bebem entre a lama um fogor de astros cóleras desgranhadas como os cabelos de uma fúria ruiva a áspera visão de uma montanha ruiva onde as rosas florescem desfolhadas aves tangidas pelo vento pastor sombrio de um rebanho alado e os ramos infantis de um cedro derrubado nos jardins do vento a dor a abrir em espinheiros de silêncio uma figura a sangue nos espelhos polares e a verde solidão de palácios lunares onde a morte é mais febril que o silêncio assintuleio longamente chorando sobre as páginas duridas aos pés do luto das mulheres duridas a piedade ausente e enquanto os anticristos simulados erguem na taberna um cálice de altar aperto a mão de uma loucura singular que me desfolha os livros perturbados é muito interessante esse poema porque toda a simbologia presente na obra do Gomes Leal está presente nesse está contida nesse poema ele apanhou muito bem completamente está muito bonito eu não sabia que ias trazer Carlos Leal e não sabia que ias ler esse poema porque era interessante ter aqui alguma da poesia do Gomes Leal e eu leio de voltar a trazer o Carlos Oliveira e tu trazes o Gomes Leal olha e sabes que há muitos poetas com o nome de Carlos pois claro olha deixa-me ver José Carlos Aridos Santos por exemplo sim Carlos Dormão de Andrade por exemplo o William Carlos o Carlos William Blake não é? não não Carlos William Carlos William sim sim Carlos William e há outro Carlos que eu gosto muito e gosto tanto dele e para tu não dizeres que eu ando bem com as folhas soltas como ele é Carlos resolvi colá-lo no livro de outro Carlos o poema só tu eu acho isso absolutamente delicioso só para que tu não me digas que eu ando bem com as folhas soltas então é o Carlos Queiroz é o Carlos Queiroz esse esse sobrinho sobrinho da Ofélia e grande amigo do Fernando Pessoa da namoradinha do Pessoa da namorada não 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 estou isto não estou a desprezar sim 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 não é carinho porque nós já falamos sempre dela com tanto carinho claro 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 olha então chama-se o teatro da boneca Carlos Queiroz a menina tinha os cabelos louros a boneca também a menina tinha os olhos castanhos os da boneca eram azuis a menina gostava loucamente da boneca a boneca ninguém sabia se gostava da menina mas a menina morreu a boneca ficou agora também já ninguém sabe se a menina gosta da boneca a boneca não cabe em nenhuma gaveta a boneca abre as tampas de todas as malas a boneca arromba as portas de todos os armários a boneca é maior que a presença de todas as coisas a boneca está em toda a parte a boneca enche a casa toda é preciso esconder a boneca é preciso que a boneca desapareça para sempre é preciso matar é preciso enterrar a boneca a boneca a boneca Carlos Queiroz a boneca porque é a memória que é preciso sublimar para que as pessoas neste caso pela voz do Carlos Queiroz consigam sobreviver ao desaparecimento da menina porque aquela boneca lembra tudo e enche-se tudo e aquele sofrimento que está ali e então é necessário desaparecer a boneca para ajudar a desaparecer um bocadinho de sofrimento é verdadeiramente impressionante este curto poema de Carlos Queiroz é maravilhoso vou guardar os carros eu vou ler dois ou três poemas se me permites porque são poemas curtos de um dos meus poetas preferidos todos os tempos Constantinos Cavafis sim nesta tradução de Joaquim Manuel Magalhães e do Nicós Pratsinis editado pelo Relógio Taco eu estou a dizer isto passa publicidade porque realmente é um livro belíssimo era urgente trazer a poesia do Cavafis é uma poesia eu até me arriscaria a falar ou a mencionar não vou falar obviamente de Tocídides e de Heródoto que foram um o pai de uma história a meu ver ainda demasiado fantasiosa o Heródoto esse sim o pai da história factual muito mais rigorosa baseada obviamente na observação direta ou naquilo que era contado mas também muito vivido diretamente pelo Tocídides e eu falo no Tocídides no Heródoto por uma razão muito simples é que o Cavafis foi de facto aquilo que nós podemos apelidar de um amante do classicismo naquilo que o classicismo muito exuberantemente recuperou o neoclassicismo recuperou da antiguidade clássica e sobretudo da vivência grega numa altura em que todos nós podemos dizer que todos somos gregos não é? todos temos recebemos de herança quer nos nossos vocabulários todos os países os nossos vocabulários nos nossos estilos de vida muita da nossa gastronomia ainda vai beber as fontes gregas os desportos as próprias olimpíadas a poesia toda a escrita a história como eu já falei enfim todos somos de facto gregos a herança do classicismo e da Grécia nas artes sobretudo na escultura é absolutamente está presente em muitos dos trabalhos até de escultores atuais pois com certeza dando-lhe um cunho contemporâneo em Cavafis tudo era história nos poemas do Cavafis tudo era história fosse uma história afetiva emotiva amorosa o sexo está presente todo o erotismo obviamente também a mitologia surgem poemas com uma profundidade mitológica impressionante todos os grandes heróis da mitologia grega estão presentes as emoções também estão presentes em cada poema do Cavafis e eu começaria por ler este curto poema que se chama Quanto puderes e se não podes fazer a tua vida como a queres pelo menos procura isto quando puderes não há viltes na muita afinidade com o mundo nos muitos movimentos e conversas não há viltes levando-a passeando-a frequentemente e expondo-a em relações e convívios da pervoíce do dia-a-dia até se tornar como uma estranha pesada a mesa ao lado deve ter apenas 22 anos ainda que eu tenha a certeza de que quase os mesmos anos antes este mesmo corpo desfrutei não há nada de exaltação erótica nisto e foi só há muito pouco que entrei no clube e nem tive tempo para beber muito este mesmo corpo eu desfrutei e se não me lembro onde um esquecimento meu nada significa olhe para ele agora que se sentou na mesa ao lado conheço cada movimento que faz e debaixo da roupa nudos os membros amados volto a ver e por último dias de 1908 naquele ano encontrou-se sem trabalho e por consequência vivia das cartas do taveli e do dinheiro emprestado um emprego de 3 libras por mês numa papelaria pequena foram uma oferta sã mas recusou como hesitaria não prestado não era ordenado para a sua qualidade jovem de bastantes letras e de 25 anos de idade dois três chelins por dia talvez ganhasse das cartas e do taveli que iria ganhar o rapaz nos cafés do povo à sua altura por muito que jogasse inteligentemente por muito que escolhesse parvos do dinheiro emprestado nem falava disso raramente encontrava o taler o meio mais lhe aparecia às vezes rebaixava só o chelim umas vezes mais outras por semana quando se livrava das horríveis noitadas refrescava-se a banhar-se nadava pela manhã a sua roupa era horrível porcaria um fato o mesmo sempre vestia um fato cor de canela muito desbotado ah do verão de 908 os dias do vosso ver por finura faltou o fato de cor de canela desbotado o vosso ver guardou quando as puxava quando as tirava de cima de si as indignas roupas e a remendada roupa interior e ficava nu impecavelmente belo um assombro por pentear em pé o seu cabelo os seus membros um pouco distados pelo sol pela nudez da manhã nos banhos e na praia é magnífico apesar apesar de ter vivido no tempo em que viveu assumiu plenamente a sua sexualidade e viveu com toda a intensidade e sem de magias conceito indecisa deixa-me ver acho que é este espera aí olha eu trouxe duas antologias vou ajudar-te não como aquele menino do poema do Jorge de Sena não é? sim mas eu acho que é esse espera aí eu acho que é esse porque nós no outro dia não é este nós no outro dia trouxemos o pai e agora eu hoje trago o filho nós falamos tu falaste do filho na altura o Rui Pires Cabral foi e eu achei por bem que hoje devia trazer o filho e de facto é mesmo este abri agora por acaso nas minhas minhas marcas ah eu gosto de todos mas olha uma casa na padaria muito bem conheço é dedicado a Daniela Gomes exatamente era uma casa qualquer onde a linguagem se assentava como uma rainha não havia terra que ficasse perto o próprio ar já nos mordia aos braços e havia um rato morto na cozinha pintávamos criaturas incompletas no vermelho inteiro das bisnadas por vezes o nosso retrato às avessas com sombras no coração pelos telhados os gatos vinham visitar-nos com cautela as plantas duravam pouco nas unhas de cada mês havia tempo de sobra e um lance de degraus que subia vacilante até onde fosse preciso e nós lá em cima cheios de graça com frio nas mãos e tinta nas mangas Ah, Rui Pires Cabral tu gostas tanto de música música bem alternativa e és um grande cinéfilo repara isto é podias ter aí uma curta-metragem podias ter aí uma curta-metragem e todos os poemas eu estava indecisa e se tiver tempo ainda leio o outro se engatasse uma história com a sua amiga Daniela exatamente a quem ele dedicou o poema não, é que todos os poemas dele podias ter aí uma curta-metragem todos os poemas dele que estão aqui são pequeninos filmes é maravilhoso o senhor que se segue Edgar Lee Masters esta antologia é notável Spoon River como eu amo a poesia do é tão boa é tão boa tão boa tão boa é boa é boa é boa dá vontade de ler o livro de fio a pavio Cláudia Deephold o oculista o que vi agora bolas amarelas roxas vermelhas só um momento e agora o meu pai a minha mãe as minhas irmãs sim e agora cavaleiros armados belas mulheres rostos amáveis experimente estas um campo de trigo uma cidade muito bem e agora uma jovem rodeada por anjos que se inclinam para ela lentes mais fortes e agora muitas mulheres de olhos brilhantes e lábios entreabertos experimente estas um copo em cima de uma mesa compreendo e com estas um espaço aberto mas não distingo nada em particular bom e agora pinheiros um lago um céu de verão está melhor e agora um livro leia-me uma página não consigo os meus olhos não fixam a página experimente agora estas abismos de ar excelente e agora apenas luz uma luz sob a qual o mundo assume a forma de um brinquedo ótimo faremos então os óculos com estas é maravilhoso sabes uma coisa um e mais um e mais é outro eu tenho quase todas as páginas marcadas sabes é uma coisa louca você é batota eu este poema era maravilhoso para lermos a meia mas era que eu estava a pensar não é eu estava a pensar não fazemos isso há muitos programas é mas podemos pegar nele ou noutro e engatar Oscar Hummel foi numa noite nevoeiro por volta das nove horas poucas estrelas se viam no céu e eu aos esses pela escuridão tentava orientar-me por elas de modo a conseguir chegar a casa mas estava perdido não percebo como pois não me tinha desviado da estrada entrei aos trambolhões por um portão que dava acesso a um pátio e chamei-os mais alto que pude ó violinista ó senhor Jones pensei que era a casa dele e que ele me diria o caminho e não é que me parece o Lady Blood de camisa de noite a brandir um cajado e a rugir contra as malditas tabernas mais os criminosos que nelas se fazem Oscar Hummel seu bêbado disse eu enquanto eu cambaleava de um lado para o outro recebendo as cacetadas que ele me dava até que caí morto aos seus pés maravilha isso é muito bom podíamos ir por aqui fora quer dizer não eu acho que tu vou roubar um dia de Deus sim sim podes roubá-lo já hoje não um dia de Deus mas queres ler queres ler um poema daqui não acho que vou ler outro do Rui Pires Cabral então lê porque acho que merece mas tem aqui nesta antologia autores muito bons mas regressa ao Rui Pires Cabral regresso regresso sim senhora está aqui não dava era a encontrar olha outro filme domingo de manhã em Londres o tempo ainda vinha de mãos abertas era sempre dócil quando se inclinava no papel pela primeira vez mas eu já tinha o nevoeiro nos dedos e podia adivinhar as suas razões os parques acolhiam toda a espécie de sinais por entre as árvores as ruas que me couberam estavam escritas nas más estrelas faziam um barulho subterrâneo como as máquinas era um deserto aquilo que começava nas esquinas de Saoou na minha cabeça onde o pensamento iludia a língua empurrado contra um muro sem palavras eu riscava o espaço todo à minha volta riscava-o até à fronteira nas grutas de sábado à noite temia que a minha verdadeira vida não chegasse a encontrar-me enquanto os homens do lixo varriam as avenidas mas tu tinhas feito outros planos para mim tu com o teu cabelo cheio de búzios ao falar abrias a porta às primeiras instâncias da manhã de pé de olhos fechados como um rio que viesse por baixo das pedras e trouxe-se essa rua de regresso ao dia é pois é uma delícia é não é é e eu vou-me ficar aqui vai pelo Edgar Lee Masters ele nasceu em pleno século XIX mais ou menos na altura em que nasceu a Camille Clodelle precisamente nos Estados Unidos claro e entre muitas coisas que fez na vida foi jornalista foi um grande jornalista morreu em 1950 eu teve uma longuíssima vida uma longuíssima vida Petit exatamente assim em francês Petit o poeta não confundir com o Petit o jogador o ex-jogador de futebol que é treinador de futebol acho eu e que anda por aí Petit o poeta sementes numa vagem ressequida tic-tic-tic tic-tic-tic como rixa de gorgulho jambos estafados que a brisa sobressalta os pinheiros no entanto fazem disso sinfonias vilancetes e rondéis rondós e triolés baladas à fartura sob o mesmo velho mote onde são as neves e as rosas de antanho e o que é amor senão rosa que esmaece tantas vidas enredores nesta vila tragédia e comédia verdade e valentia coragem e constância fracassos heroísmo tecidas em conjunto e fazendo que padrões pradarias e regatos rios arvoredos e eu cego a tudo isso toda a minha vida vilancetes e rondéis rondós e triolés sementes numa vagem ressequida tic 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 que jambos tão bonitos enquanto Homero e o alto Whitman rugiam nos pinheiros é maravilhoso adoro olha eu há pouco disse que havia muitos cargos na poesia mas sabes que há muitos ruis também sim sim olha só aqui vou te dizer dois ou três mas eu vou continuar com o nosso Rui Pires Cabral temos o Rui Baião o Rui Caeiro depois Rui Lás Rui Miguel Ribeiro o Rui Pires Cabral também o Rui Costa são alguns dos Ruis da nossa Rui Belo como é que eu me podia esquecer do meu querido Rui Belo esse tem um Y esse tem um Y mas não deixa de ser Rui olha então do Rui Pires Cabral eu já tinha aqui um poema fantástico que eu tinha escolhido e não sei porque perdi-o está aqui espera aí estava aqui ah já está a edição inglesa para a Mariana Pinto dos Santos na primavera de 1476 o jovem Leonardo da Vinci escreveu no verso de uma carta desesperada If there is no love what then escreveu bem entendido no seu vernáculo nativo eu é que só tenho a edição inglesa de quantas coisas nesta vida meu Deus só tenho a edição inglesa quer dizer a precária aproximativa à tradução e que fazer com estas noites de junho se o amor justamente é uma delas é interessante não é o Leonardo soar assim em inglês mas ele depois corrigiu muito bem ele disse no seu vernáculo nativo obviamente eu é que só tenho a edição inglesa eu acho isto uma delícia por isso é que eu estava aqui à procura porque eu achei este poema uma delícia e chama-se a edição inglesa de Rai Veres Casal é fantástico é fantástico ele pertence a uma geração de poetas como o Manuel Freitas e outros que entraram num processo de ruptura com o pré-existente quer dizer e todos eles têm uma uma poesia de contornos bastante urbanos não é? não temos aí não vislumbre não de cheirinho a campo de cheirinho a trigo não é? é verdade estou aqui a ver o que tu estás a dizer e bate tudo certo e é uma poesia muito urbana é excelente é excelente e é um excelente tradutor também já temos falado já temos falado um lindo Rai Verescobr rai EU EU Amém. Amém.